E aí galera do canal, beleza? Fídeo novo se iniciando Estamos indo agora para Leroy Leroy, baby Eu vou Comprar uma escrivaninha, né, pra mim Pra melhorar um pouco O meu quarto lá, pra gravar pra vocês Então tô indo lá comprar Uma cadeira, uma escrivaninha Claro, vou comprar tudo simples No momento também a gente não pode ficar Investindo muito devido ao Ao vírus, né Então é isso pessoal, tô indo lá no Leroy Daqui a pouco eu chego lá e vocês vão ver E vão me ajudar a escolher uma escrivaninha Pra gravar pra vocês, beleza? Então é isso aí galera, bora! Oh, 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 oh E aí E aí E aí rapaziada, cheguei aqui em casa Tô aqui no meu quarto Meu, infelizmente eu não consegui gravar pra vocês lá dentro Cheguei lá, já várias pessoas, tipo, olhando Quando eu comecei a gravar falaram que eu não poderia gravar no local Então eu não consegui gravar lá dentro Mas eu gostei de duas escrivaninhas E eu ia comprar no momento Quando eu cheguei lá na hora de comprar O cara falou que só tinha um em estoque Quando ele foi buscar, falou que já tinha outro cara comprado já E que não tinha como levar Somente comprando via internet, né? Então eu acabei achando melhor Porque tinha outros modelos, mas são muito mais caros E no momento eu não podia comprar Então o que eu achei melhor? Eu achei melhor eu comprar na internet E gravar quando chegar aqui pra vocês Então galera, se chegar a escrivaninha aqui Eu vou fazer tipo um unboxing abrindo, montando E mostrando pra vocês como ficou Se não chegar até o dia que esse vídeo for postado Eu vou deixar ele, o vídeo de mim fazendo Reconstruindo e tal Para os próximos vídeos Que vão ser lançados depois, tá bom? Mas eu não vou deixar de mostrar pra vocês Agora eu vou acabar de gravar com o meu parceiro Renan King Do canal Renan King, né? Agora eu vou lá na casa do meu primo Que eu vou gravar um desafio muito top Muito show de bola pra vocês Com parceria com o Renan E eu vou lá pegar meu carro Vou pra lá E assim que chegar vocês vão ver Então bora lá fazer o desafio E aí galerinha Tô indo lá pra casa do meu primo Lá que a gente vai fazer as gravações Então eu desafiei o Renan King Que é o Renan Guimarães, né? Vou deixar o canal dele aqui em cima Que é o Renan King Um canal muito bacana É um canal que fala também sobre musculação Sobre o fitness E eu resolvi fazer um desafio de flexões com ele Então estou indo Para a casa do meu primo Chegando lá Eu vou mostrar o desafio pra vocês Vocês vão ver o que é Top de mais desafio Vamos ver quem vai aguentar Fazer mais flexões Em 5 minutos, pessoal Estou indo pra lá, beleza? Valeu! Pessoal, acabei de chegar aqui na casa do meu primo Pra vocês que não sabem O nosso desafio com o Renan King Vai ser o seguinte Quem vai fazer mais flexões Em 5 minutos? A gente vai ter 5 minutos Vai colocar o tempo O cronômetro E vai ver quem consegue fazer mais flexões Lembrando Não é 5 minutos sem parar O tempo vai ficar rolando É o máximo que aguentar Então se eu faço 20 flexões e morrer Fica uns 20 segundos parado O tempo tá rolando Tenho 5 minutos pra completar, tá bom? Então esse é o desafio Vou começar aqui me preparar Porque vamos ver quem consegue fazer mais Lembrando que não é competição Nem nada É só pra mesmo mostrar Que a gente pode fazer desafio A gente pode usar o peso do nosso próprio corpo E a gente pode ter, né? Essa certa amizade E não ficar só pensando em competição Quem faz mais Lembrando que é pra também ajudar A divulgar os dois canais, né? Pra vocês que gostam do canal Fit O canal do Renan é muito legal Muito bacana Então dá uma olhada lá Entra lá no site dele Renan Guimarães E o canal dele é Renan King Vou deixar aí na descrição aqui embaixo Renan King do canal dele E acessem lá Entra lá Se inscreve no canal dele Que tá muito show de bota Beleza? Então vamos lá pro vídeo agora, hein? Bora pro desafio! Aqui lembrando o álcool já Tem higienização Super importante Se proteger, né? Nessa época E aí, galerinha? Bora começar o desafio agora Vamos! Como já é o dia 20 pra vocês É 50... Ou 50, cara? Como havia dito pra vocês São 5 minutos de flexões Sem descanso Se eu morrer, eu posso continuar depois E o tempo vai tá rolando Lembrando, pessoal Eu deixei o celular aqui com o timer Eu vou iniciar Vai ser direto na íntegra Sem corte E vai mostrar os 5 minutos Beleza? Então bora lá Bora começar Vamos lá, Renan Quero ver se você faz mais que eu, hein? Bora lá iniciar Aqui é o timer Vou dar o clique Quando eu apertar Vai começar valendo 1, 2, 3 e... Valeu! 1, 2, 3 e... Yeah, yeah, let's go I ain't the first With the curse With the thirst That I wanna be Better, not worse Man, it hurts I'm on this earth With my words And I put them all together Insert Cause I wanna have worth Working hella hard Till they put me in the dirt Gonna go far, man Listen to my words Gonna be a star, man Life's like a blur When you're working this hard Yeah, you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat I'm passing And anybody else who is rapping I'm nasty Ain't nobody able to catch me They gasping They cannot compare They can't match me I'm at half speed I got your girl As she laughing And dancing Hanging on my watch She asking To crash with me Smash with me She's savage She wants cash money And she knows That I live lavishly I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have What I want I want the whole world In the palm of my hand I got a plan I'm the man Now I'm teaching the game A veteran Better than Anybody else who tests me I'm ready Looking at my hand And it's steady I'm trending Ascending And blending Lyrical bending Now I'm spreading And getting my name Out now Yeah, they're hearing me laugh All the crowds Repping the sound I'm hitting the ground Running Up and coming Ain't nothing Yeah Well... Yeah 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 Foram quase 2 minutes Yeah I can't win Yeah I got a phone And a phone Plain I ain't gonna stop Till I'm at the top And every single drop Got me feeling awesome I'm about to pop Started from the bottom Yeah I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive A fight to live, a fight to strive, one day I'll have what I want in my life. Let's go, let's go, let's go! Let's go! Let's go! Let's go, let's go! Uh! Ah! Meu! Tá ficando pump! Isso é louco! Falta um minuto! Falta um minuto! Vamo! Bora! Ah, falha! Caraca! É muito difícil! Vamo, galera! Vamo, vamo! Uh! 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 Se vai ser a última, vai precisar fazer 4 segundos. Bora! Nossa, isso é louco! Ah! Morri, gente! Lembrando, dei meu melhor. Flexão de braço, flexão de cotovelo, melhor dizendo. É uma forma muito difícil de exemplar com bastante frequência. É mais para quem tem mais condicionamento físico. Lembrando que eu sou um praticante de musculação. Eu tento fazer exercício de peitoral com mais carga. É mais difícil para mim. Mas lembrando que aqui é uma simples brincadeira com o Renan Guimarães. A gente quer mostrar, divulgar os dois canais. Mostrar aqui que a gente tem uma certa amizade. E que esses desafios são bem bacanas. Estou fadigado. Nossa, estou no Renan. Dei meu melhor. Agora espero você, hein, Renanzão? Vou deixar aqui em cima todas as flexões que eu fiz. E vamos ver quem fez mais. Muito obrigado, pessoal. Aguardando o Renan agora, hein? Valeu! Desafio de flexão finalizada. Para falar a verdade para vocês, nem eu sei quanto que eu fiz. Eu vou deixar aqui em cima. Vocês vão dar uma olhada. E se vocês quiserem saber certinho quem ganhou, se foi eu ou se foi o Renan, acesse o canal do Renan. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou deixar aqui também para vocês olharem. É Renan King o canal dele. Acessem lá. Muito bacana o canal. Muito bom. Vale vocês conferirem. Olha lá e vê quem ganhou. Beleza? Vou deixar vocês olharem e analisarem para ver quem ganhou. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Se gostou do desafio, se vocês querem mais desafio, deixem aqui nos comentários. Fala qual exercício que é, que eu vou bolar um desafio novo para vocês. Muito obrigado por tudo. Me sigam nas redes sociais, arroba Daniel Guedes aqui em cima. E se você tem grupinho de WhatsApp relacionado ao fitness, manda para todo mundo do grupinho esse vídeo do desafio. E é isso aí, gente. Vamos crescer cada dia a mais. E é isso aí. Se gostou do vídeo, dá o like. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.